Sou romero nordestino, devoto de meu padrinho Todo ano venho e volto e nunca sigo sozinho Depois que pago a promessa de graça minha alma está cheia Pois visitei Juazei e a mãe de Deus das candeias Pois visitei Juazei e a mãe de Deus das candeias Meu Pai, inciso rumão, me proteja todo dia Rezando o santo rosado, quem bebe a Virgem Maria Uai, seu app de vídeos curtos